Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, aí vem pra luta após a belíssima vitória do Charles Oliveira, que acabamos de narrar por aqui, hora de narrar mais uma vitória do Brasil, né? Assim esperamos, porque vem aí a maior de todos os tempos, a Amanda Leoa Nunes. Mas antes vou apresentar pra você, deixa eu tirar aqui o daqui a pouco, porque tá na hora, não é daqui a pouco não, é agora, é agora, meus amigos, hora do combate final deste, que evento bacana, né? Que evento sensacional, é tarde aqui no Brasil, são 1h19 agora, da madrugada de domingo, daqui a pouco às 6 eu tenho narração de MotoGP por aqui, vamos direto, hein? Vamos dormir pouco hoje. E que evento esse UFC 289, sensacional, valeu a pena com toda a certeza. E lá vem ela, a Irene Aldana, vem pra tentar estragar a festa no Brasil, né? Cartel da Irene Aldana, 14 e 6, 14 vitórias e 6 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 9 no primeiro round. Ficar de olho, né? Porque a Amanda Nunes, um dia todo mundo vai perder, né? E a Amanda Nunes já perdeu, já teve derrota, né? Então, tudo pode acontecer, né? Ela é a favoritaça, claro, mas tudo pode acontecer, mas a Amanda tá focada, né? Claro. Mas tem que ficar ligado. Não é qualquer uma do outro lado, né? A pressão do striking da Irene Aldana, 40%, a mexicana tem 50% de pressão de quedas. Golpes na cabeça, 549, 68%. No corpo são 110, 14%. Nas pernas, 151, 19%. Vitórias por nocaute, 8, 57%. Decisão, 3, 21%. Finalização, 3, 21%. Ela vem de vitória pra cima da Chasson, vem de vitória pra cima da Santos e derrota para a Rolihom. De Kulikan, no México, striker em estilo luta dela, 35 anos de idade, Irene Aldana. E agora, o octógono em Vancouver, no Canadá, palco deste evento, o FC 289, fica escuro, porque vai chegar, vai receber, na sequência, a... Leô, Amanda Nunes. Alô! Abud Al Sayed. Quando vai começar o Charles Oliveira? Já foi, meu amigo, já lutou. Já lutou e já venceu. Mas obrigado pro seu comentário, hein? Vamos junto. Agora é vez da Amanda. Amanda Nunes tá aí, ela com seu fone de ouvido. Fazendo a sua entrada. Lá vem a Leoa. A rainha do UFC tá chegando. Respeito a ela. Vem aí com total concentração. Concentração, cara de mal. Amanda Leoa. Amanda Nunes. Tá aí a Leoa. De Pojuca, Bahia. Tá aí ela com cara fechada, cara de mal. Vai fazer maldade hoje, com certeza, né, Amanda Nunes? De Lyonese. A Leoa. Vinte e duas vitórias, cinco derrotas na carreira. Treze vitórias por nocaute, quatro por finalização, quatorze vitórias no primeiro round. Pra poucas, né? Precisão de striking, cinquenta e dois por cento. De queda, cinquenta e sete por cento. Golpes na cabeça, quinhentos e sessenta e nove. Sessenta e oito por cento. Golpes no corpo, noventa e oito, doze por cento. Nas pernas, cento e sessenta e seis, vinte por cento. Vitória por nocaute, treze, vinte e cinco por cento. Por decisão, trinta e cinco, sessenta e sete por cento. Por finalização, quatro, oito por cento. Histórico dela. Vitória pra cima da Juliana Pena. Chegou a abrir um buraco na cabeça da Juliana Pena. Derrota na luta anterior pra ela mesma, né? Quem não se lembra, né? E antes, vitória pra cima da Anderson. Últimas três lutas da Leoa. Depujuca no Brasil. American Top Team. ATT Cognucci Creek EFL. Estilo striker. Trinta e cinco anos de idade. Esse é o retrospecto, então, da Amanda Nunes. Que vem pra luta agora. Na sequência. E vamos lá, porque o bicho vai pegar, hein? Ela que está próxima já do fim da carreira, claro. Tudo chega a um fim, um dia, né? Vamos ver agora como é que fica. Nesta luta, neste embate. Mais um embate na carreira da Amanda Nunes. Favoritaça hoje, trinta e cinco anos de idade. Irene Aldana, trinta e cinco anos de idade. Legal essa imagem, movimento aí, né? Vamos lá, então. Brunson Buffer faz a apresentação oficial. Dan Magliotta é o árbitro principal. Vancouver, no Canadá, recebe este combate. E agora? This is the main event for the night in Vancouver, Canadá. Está na hora. De Guadalajara, México. E agora? Irenê Aldana. Irenê Aldana, Guadalajara, México. E do outro lado? E do outro lado? A favorita. Amanda Nunes. Amanda Nunes. Amanda Nunes. Hora do bicho pegar. Vamos às instruções do árbitro. Chamou as duas. Protejam-se, sigam minhas ordens. Lutem limpo. Cumprimentem-se, se quiserem. Cumprimentem-se, se quiserem. Quiseram. E vamos para o combate. Hora da luta principal de hoje. E é a partir de agora. Alô, Abud. Alô, Maicon. Alô, Luiz. Alô, Wilke. Alô, Nego. Alô, Diki. Alô, Antônio. Alô, Inti Eric. Amanda perdeu? Não, ela não perdeu. Ela está lutando agora, neste momento. Luta em andamento. Vamos lá. De preto. Amanda Nunes. De verde. Aldana. Nenhum golpe ainda. Amanda manda o primeiro. Um jabzinho. Na barriga. Um porte físico muito parecido. Chute frontal da Amanda. Chute na perna forte. Low kick na perna esquerda da Irene Aldana. Esse doeu. Parece que marcou a perna ali já. Qual será a estratégia da Irene Aldana para tentar essa vitória, né? Qual será a estratégia da Amanda Nunes para garantir a vitória? Dois chutes em sequência da Amanda Nunes. Chutou forte ali a Amanda na perna, na ponturrilha da Irene Aldana. Deu um chute só. Podia ter investido mais, né? Resolveu ficar em apenas um. Amanda já agarra a perna da Aldana. Derruba a Aldana. Aldana devolve um chute ali. Levanta rapidamente. Luta em pé. Luta no centro do octógono. Jab direto da Amanda Nunes. Luta encardida nesse começo, hein? Erina Aldana protege a cabeça ali, fechadinha. Amanda ameaçou um cruzado, desistiu. Por enquanto só a Amanda que bate. Qual será a estratégia da Irene Aldana? Por enquanto só observa. Mais um jab da Amanda. Irene tenta devolver, mas não chega, não consegue entrar na área da atuação da Amanda Nunes. De preto aleou a dever de Aldana. Aldana. Chute giratório da Amanda Nunes. Meio desengonçado, não pegou em cheio. Jab da Amanda. A Irene tá só observando, não tá fazendo nada nesse momento a Irene Aldana. E a Amanda se aproveita e vai marcando pontos. Vai vencendo o primeiro round, apesar de não ter tido nada de muito... Emocionante até aqui. Alguns golpes de perna bons da Amanda. E só. 10 a 11 tá o placar de vitórias pelo título. Amanda Nunes versus... Versus Spider. Anderson Silva. Ela busca o recorde do Anderson Silva. Interessante. De vitórias em título. Mais um golpe da Amanda entrando. Aldana sentiu. A Aldana não tá lutando. A Aldana tá só observando. Isso é perigoso. Pode ir a qualquer momento. Certamente ela tá com uma estratégia não... Não de... Dá pra notar que a estratégia não é louca, não. A estratégia da Aldana não é de partir pra cima. Chute frontal da Amanda. Afinal, a MMA também é estratégia, né? 20 segundos. 20 segundos vai acabar primeiro round, hein? A Aldana tá com uma estratégia bem conservadora. 30 segundos para a Argentina. O Brasil primeiro round. Ou está sendo ineficiente também, né? não sabemos às vezes não consegue às vezes não quer também três segundos, vai acabar fim de primeiro round vitória da Amanda Nunes nesse primeiro round serão cinco rounds cinco rounds melhor de cinco rounds a menos que um deles prove uma delas prove o contrário vamos ao coach da Irene Aldana do coach vitória, primeiro round para Amanda Nunes, magrinho dez a nove, pouca coisa aconteceu mas o que vale é a vitória teve um cruzado da Irene Aldana que entrou, confesso que eu não peguei essa agora no replay câmera lenta deu pra ver ali um cruzado da Irene Aldana que entrou e pegou na Amanda Aldana cumprimenta a Amanda a distância e lá vão elas cumprimenta novamente e bora pro segundo round luta principal UFC 289 Vancouver no Canadá chute frontal da Amanda no vazio vamos ver vamos ver qual vai ser a estratégia agora estou curioso qual vai ser a estratégia da Aldana e da Amanda também será que vai com tudo para finalizar Amanda Nunes serão cinco rounds melhor de cinco rounds a menos que uma delas prove o contrário pisamos aí da Amanda passou no vazio chute da Amanda bem bloqueado ali pela Aldana Amanda tenta pegar a perna ali agora para quedar acabou não conseguindo chute frontal da Amanda com a perna de trás jabzinho da Amanda mais um chute no joelho mais um chutaço do joelho da Amanda Amanda para cima da Irene Aldana cruzado da Amanda pegou na guarda ali da Irene luta de cinco rounds também por isso nenhuma delas quer gastar muita energia nesse primeiro round principalmente a Irene Aldana está se poupando bastante resta saber se é estratégia ou se não consegue chute da Aldana por dentro na perna esquerda da Amanda Nunes tenta agarrar ali a perna agora Amanda Nunes acabou desistindo na sequência dois cruzados Irene Aldana acertando a perna esquerda da Amanda bom golpe mais um chute no joelho Amanda está partindo para esse chute no joelho de cima para baixo muita gente não gosta desse golpe que ele é um pouco desleal mas não é proibido deveria deveria ser proibido eu acho pode machucar muito o adversário mas se não é proibido Amanda agarra a perna levanta e cai a Irene Aldana mas já levanta dois dezoito bom âmper bom âmper da Amanda mas passou no vazio forte âmper boa joelhada agora no Clint Amanda Nunes pegou hein essa joelhada pegou o que está perigoso aí da Aldana para cima da Amanda são os cruzados tanto com a mão da frente quanto com a mão de trás porque a Amanda Nunes às vezes manda golpe e volta com a guarda baixa e aí pode vir um cruzado complicado perigoso olho nisso é onde a Irene Aldana pode ter uma vantagem 1 e 6 para acabar o segundo round primeiro deu a Amanda magrinho mas deu 10 a 9 Amanda Nunes no primeiro round a estratégia da Irene Aldana é claríssima fechadinha sem gastar muita energia sem atacar muito chute frontal da Amanda precisão de golpes significativos 45% a 24 primeiro round 47% a 25 no segundo os números todos a favor da Amanda Nunes vou deixar aí na tela para você deixar na tela aí para você os números atualizados para você ficar ligado chute alto da Irene tentou depois um cruzado esquivou bem ali a Amanda e acabou quedando quedou Aldana levou ao solo desistiu da posição a Amanda e a Irene levantou não quer saber lutar no solo não Amanda Nunes acabou acabou o segundo round que aí de luta da Amanda Nunes realmente é sensacional ela tem uma postura fantástica vamos ouvir o coach da Irene Aldana o microfone está desligado não dá para escutar nada mais uma vitória da Amanda no segundo round mais um 10 a 9 vai vencendo 20 a 18 Amanda Nunes vamos lá para o terceiro round mais um cumprimento de damas e vamos lá a Amanda tem um QI de luta fantástico né estilão de luta dela é sensacional é uma leoa realmente Amanda parte para cima golpe para cima da Irene Aldana está afim de encerrar essa luta Amanda Nunes terceiro round melhor de cinco estamos caminhando já para metade do combate bate muito forte Amanda potência dos golpes bastante altos bem confiante Amanda Nunes está com um sorriso aí às vezes cara séria que não precisa mas claramente claramente bem confiante golpes significativos 16 a 0 Amanda Nunes nenhum golpe significativo tem a Aldana incrível né Aldana está com a estratégia clara não se não se abrir muito não não se expor muito caminha para frente agora Aldana caminha para frente para cima da Amanda Nunes chute alto da Aldana passou no vazio Amanda agarra e queda derruba Aldana Aldana levanta Amanda agarra de novo e bota para baixo fantástico Amanda não quer mais saber inverteu agora agora vamos para a luta no solo agarrou ali na meia guarda Amanda Nunes na meia guarda vamos ver o que vai tentar ali a Amanda Nunes colocar seu jiu-jitsu em ação no segundo round ela evitou o solo agora parece que inverteu mudou a estratégia segue na meia guarda ainda a Amanda Nunes Aldana tenta ligou ali a sobrevivência para tentar escapar daí Amanda tenta escapar a perna para entrar nos 100 quilos está jogando peso ali do lado está jogando peso ali no pescoço pode tentar uma kimura daqui a pouco se pegar o braço segue na meia guarda e estando por cima consegue cansar adversária tem isso você cansa também mas cansa adversária laçou o pescoço agora Amanda levantaram as duas caiu novamente a Irina Aldana caiu na guarda agora Amanda Nunes dentro da guarda da Irina Aldana tomando rumos diferentes agora o combate agora luta no solo Amanda levantou Aldana tenta levantar não permite Amanda levantou a Irina Aldana agora Amanda já parte para o agarra vai quedar de novo vai quedar mais uma vez empurrou ali a perna partiu para as costas e vai pintar a finalização está tentando passar o braço no pescoço Aldana protege a Amanda caiu já buscando o pescoço foi para as costas está nas costas ali Amanda Nunes é muito superior não é à toa que é a maior de todos os tempos pegou o braço pegou o braço Amanda Nunes pode pintar um armlock aí escapou levantou levantou Aldana e agora tem uma retada levantou ligeirinho também a Amanda Nunes não deixou margem para o azar não deixou a Irina crescer ali momento perigoso 40 segundos final do terceiro round Amanda agarrou ali o braço tentou um armlock escapou a Irina escapou levantou e aí a Amanda ficou deitada então era um momento perigoso só que a Amanda ligeirinho levantou ali não permitiu nada de crescimento por parte da Irina Aldana 20 segundos está sorrindo ali a Amanda Nunes não pode ter muita confiança não pode achar que está encerrada a luta porque cruzado da Amanda Nunes Clint joelhada mais um cruzado fantástico sequência boa de golpes agora da Amanda Nunes e mais uma vitória mais um 10 a 9 30 a 27 para Amanda Nunes vamos ouvir o coach da Irina Aldana mais uma vitória e mais uma vitória mais um derrador 30 no ar é 30 30 horas noventa e nove golpes totais pra Amanda vinte e nove Aldana quedas quatro a zero Amanda Nunes noventa e sete golpes significativos Amanda vinte e sete Aldana são os números do combate até aqui Amanda levanta os braços comemora ali Amanda Nunes cuidado Amanda Nunes cuidado com excesso de confiança quarto round você se lembra o que aconteceu com a Juliana Pena não lembra? quarto round vamos lá peso galo é decisão de cinturão vale cinturão Amanda Nunes tenta manter o cinturão e a Aldana tenta tomar dela a Aldana de verde Amanda de preto se a Irine vencer seria o quarto cinturão para o México penúltimo round quarto round em andamento melhor de cinco a menos que uma delas prove o contrário esperamos que seja Amanda Nunes né cotoveladas da Amanda jab direto chuta na perna esquerda ligou a metralhadora agora Amanda Nunes mas cuidado Amanda porque bater também cansa mais dois jabs em sequência no nariz da Aldana machucou ali o nariz tá construindo a vitória Amanda Nunes machucou o nariz ali da Aldana os jabs da Amanda são muito eficientes para cima da Aldana muito lutador todo mundo usa jab né mas nem todos são eficientes muitos são aqueles jabs marcadores enfim que não machucam a Amanda não ela manda uns jabs ali que realmente machucando ali a Aldana tá com o nariz sangrando já a Irine Aldana a Irine Aldana aqui é uma boa boxeadora né e ela parece bem tranquila bem é confortável nessa trocação ali com a Amanda agora quando a Amanda vai nos chutes e outros golpes aí a Amanda é muito superior a Irine Aldana mas no boxe a Irine realmente apesar de estar com os números bem desfavoráveis a seu favor estar bem desfavorável os números a si ela consegue ficar mais tranquila quando é trocação caiu a Aldana agora de costas no solo a Amanda tenta ali os golpes por cima e levanta a Aldana 104 a 29 golpes significativos 104 a 29 na contagem do UFC realmente um vareio grande 104 a 29 na contagem do UFC se for pros pontos vitória tranquila da Amanda três rounds a 0 já nos pontos Aldana não vence mais este é o quarto round 1 e 35 pra acabar o quarto round bom cruzado da Amanda pegou de raspão ali no queixo joelhada da Amanda esse pegou hein mais um jab da Amanda tá machucando ali a Amanda Nunes 65 a 33 primeiro quarto round 59 a 35 51 a 25 tudo nessa base de 40 a 50% contra 20 o dobro deficiência tem a Amanda em todos os rounds 47 segundos vai acabar a Irina Aldana tá buscando um golpe derradeiro tá ali claramente olha esse cruzado da Amanda pegou joelhada cruzada a Amanda tá machucando bastante a Irina Aldana a Aldana claramente tá buscando um golpe derradeiro que pode entrar a qualquer momento né é o que busca a Irina Aldana porque a Amanda Nunes é muito superior não dá pra trocar diretamente com ela porque a Amanda é é diferenciada né três cruzados em sequência da Amanda fantástico soco soco giratório agora da Amanda tenta agarrar a perna Amanda ali no finalzinho do quarto round vitória da Amanda quarenta trinta e seis coach da Amanda tá aí a Amanda bem atenta às instruções dos seus coaches tá aí o coach da Irina Aldana botando confiança nela botando confiança nela pra esse último round Amanda pede a galera pede o grito da galera vamos lá pro último round a chance da Aldana é um nocauto agora porque senão vai perder os pontos ela sabe disso ela sabe disso e agora quem sabe a Aldana vem pra vem com tudo pra tentar finalizar né porque se ficar esperando vai perder a luta e tá indo pra cima caminha pra frente Irina Aldana Amanda vai caminhando pra trás só que devolve os jabs os jabs poderosos aí vai ter que começar a bater aí a Aldana se quiser tem uma chance de vitória porque tá difícil Amanda passa a perna ali queda boa queda Amanda leva a Aldana ao solo tenta golpear com a perna ali a Aldana Amanda vai pra meia guarda cai na guarda agora Amanda Nunes dentro da guarda da Irina Aldana vamos ver agora o que faz a Aldana e o que faz Amanda Nunes também né deu uma fugida de quadril ali a Aldana o que que ela pode tentar aí e o que que a Amanda pode tentar também né vamos ficar olhando e o olho nisso analisando Amanda segue na guarda de joelhos no chão na guarda da Aldana é a luta principal de hoje hein Charles Oliveira já venceu hoje vitória espetacular e agora Amanda vai fazendo trabalho também só perde se a Aldana tirar um coelho da cartola aí Volcanovski e Rodrigues dia oito de julho que lutaço hein oito de julho pelo cinturão peso pena e oito de julho Moreno e Pantodja UFC 290 hein Aldana segue no solo Amanda segue na guarda e vai batendo ali a Amanda Nunes 2 e 35 pra acabar a luta último round Aldana todo momento tenta escapar o quadril ali olha a Juliana Pena ali assistindo Juliana Pena assistindo a luta aí na em Vancouver no Canadá tá aí no detalhe né toda vez que a Aldana foge o quadril a Amanda dá um passinho à frente e impede qualquer coisa a Aldana tem as pernas cumpridas então fica difícil encaixar alguma coisa a Amanda Nunes tá batendo nas costelas ali da Aldana e tá machucando 1 e 48 pra acabar montou agora a Amanda Nunes tá na montada e agora vai descer em golpes agora vai bater golpe significativo 140 Amanda Nunes incrível incrível passa o braço no pescoço vai pras costas vai pras costas quase finaliza quase 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 voltou para a meia guarda agora Amanda tenta montada novamente montou montou e aí pode finalizar pode acabar essa luta um minuto um pra acabar e o ground and pound tá violento vários golpes da Amanda vai batendo vai machucando tá apanhando bastante a Irene Aldana nas costelas agora nas costelas olha só vai batendo a Amanda Nunes pode entrar um Katagatami pode entrar um Katagatami quase escapou o braço escapou o braço esquerdo ali da Aldana 20 segundos a Amanda claramente não quer ir para os pontos quer finalizar essa luta cotoveladas cotoveladas vai bater na costela ali 4 segundos tá quase desistindo do Aldana hein acabou final de luta vitória sem sombra de dúvidas 5 rounds a 0 5 rounds a 0 uma vitória dominante novamente da Amanda Nunes ela já sai ali do octógono já vai lá cumprimentar sabe da vitória vai falar ali com o Dana White o executivo da UFC também tá por ali 5 a 0 com toda a certeza 5 rounds a 0 Amanda Nunes vitória pra manter o cinturão Brasil 100% no card principal Charlinho Oliveira venceu agora há pouco e agora Amanda Nunes também vai vencer é fim de luta tá aí os números do combate 194 golpes totais contra apenas 49 da Irene Aldana queda 6 a 0 hein olha só da Amanda golpes significativos 147 contra 38 um domínio completo replay melhores momentos da pancadaria da Amanda Nunes da pancadaria aí da Amanda Nunes e aí exatamente errada e tomara que ele tivesse mas eu me arrisco a dizer que essa performance que eu traí em Algena ela olha pra trás e fala assim não tem mais ninguém porque não tem mais ninguém não retrogueveu ela olha pra cima não tem ninguém sabe teria talvez a Valentina seguindo pra desafiar mas a Valentina nem é mais a gente então repito tomara que ela esteja errado Amanda Nunes que parece realmente não ter nenhuma desafiadora né Juliana Pena a venceu mas foi derrotada depois Valentina Tivetchenko poderia subir pra encarar ela mas a Valentina Tivetchenko nem é mais a campeã então olha existe a chance inclusive da Amanda decretar sua aposentadoria hoje hein hoje pode ser a aposentadoria da Amanda Nunes vamos ficar de olho vamos agora ao anúncio oficial pode pintar sim porque não tem adversária né Amanda Nunes não tem adversária e pode sim se aposentar vamos ver Brass Buffer e o anúncio oficial Vitória unânime Amanda Nunes mais uma vitória unânime pra ela sem chance nenhuma para adversária hein cinturão duplo pra Amanda Nunes imbatível incrível Amanda Nunes ela é sensacional dois cinturões hein não tem pra ninguém você disse algo pro Dana White quer dividir com a gente Alguém pode vir com uma tesoura por aqui é vai ter aposentadoria hein parece tá cortando as luvas campeã dupla pra sempre campeã dupla pra sempre é vai pintar vai pintar aposentadoria hoje hoje o empato recorde do Anderson Silva em defesa de título e eu vou me aposentar pra viver feliz pra sempre que legal hein vou colocar as luvas vou colocar as luvas no chão vai se aposentar Amanda Nunes colocou os dois cinturões no chão as luvas no meio vai beijando aí o cinturão chora em cima dos cinturões ela não tem adversária e tá a princípio se aposentando então a esposa e a filha estão no octógono fim de uma era fim de uma era hoje você tem uma das carreiras mais impressionantes que eu já vi no octógono fala o Daniel Cormier o que te levou dessa decisão de ser a última luta minha família tá pedindo há muito tempo pra acontecer isso não aguentam mais estamos há tanto tempo nesse caminho ainda sou jovem pra aproveitar tudo que eu construí mas posso viajar com minha família ainda sou jovem pra aproveitar minha vida viajar com a família e aproveitar o que eu construí preciso passar mais tempo com a minha família no Brasil também sempre tive em mente que me tornaria campeã e ser campeã dupla foi inacreditável todo mundo que faz esse show acontecer todo mundo que faz esse show acontecer todo mundo que tira as fotos mas eu cheguei até aqui me tornei campeão e a única campeã do Brasil no momento brasileiros arrumam suas coisas e vem pra cá vamos ganhar mais títulos a cara do Dan White lá atrás meio de tristeza não sei se não tá muito feliz comercialmente pra ele não é bom esse abandono da Amanda Nunes a maior de todos os tempos Amanda Nunes meus treinadores tem algo a dizer vem cá ela é campeã mundial de jiu-jitsu essa garota aí sete vezes tá aí fim de uma era com certeza a maior de todos os tempos se aposenta hoje Amanda Nunes tá aí momento histórico e nós estamos aqui presentes trazendo tudo pra você aqui no canal esporte total momentos emocionantes está aí os dois cinturões cinturões no chão as duas luvas e é a aposentadoria então da Amanda Nunes quem sabe ela volta no futuro não seria a primeira mas tá oficialmente aposentada então será difícil com certeza ver uma atleta do calibre da Amanda Nunes novamente agarrou a filha aí e vai brincando com a filha no octógono que legal hein tá aí tá aí o tá aí o momento de encerrar a carreira então no UFC é a maior todos os tempos né com toda certeza a maior todos os tempos Amanda Nunes se aposenta hoje tá aí a Amanda com a filha no colo e a festa dela pela vitória é claro manteve o cinturão e o entregou hoje ao UFC não quero mais chega não tem adversária essa é a realidade ela não tem adversária e resolve hoje então se aposentar Amanda Nunes a maior de todos os tempos ganhou uma cerveja ali agora ganhou uma cerveja aí agora pra brindar pra brindar pra brindar essa mais uma excelente vitória incontestável vitória no UFC legal hein legal top ela empatou com Anderson Silva então na quantidade de vitórias pelo título poderia tentar passar né mas não tem porquê ela já quer parar né então é isso final de luta mais um título mantido e a aposentadoria então da Amanda Nunes do UFC gostou? deixa o like se inscreva no sininho clique em todas as notificações se você não perde nada daqui a pouco estaremos aqui ao vivo com a MotoGP Moto3, Moto2 e MotoGP daqui a pouco a partir das 6 da manhã ao vivo no nosso canal se gostou também nosso pix está aí disponível você pode doar qualquer valor nessa causa nossa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia qualquer valor é bem-vindo certo no mais não esqueça aqueça sempre e vem pra luta a emoção do esporte é o que nos move valeu um abraço e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto